Já quero começar esse vídeo aqui trazendo uma notícia bem da hora pra você que é fã de Star Wars. Star Wars Outlaws já tem data pra ser lançado aparentemente. Por quê? Um vídeo listado pela Ubisoft Japão no YouTube mostra que o novo jogo baseado aí em Star Wars vai estar chegando dia 30 de agosto desse ano. A Ubisoft preparou um trailer do jogo pra falar um pouquinho mais sobre a história do game e vai ficar disponível a partir das 13 horas de hoje. Então quando você estiver vendo esse vídeo, já deve estar disponível esse trailerzinho. Vou estar deixando na descrição assim que for liberado. Você pode clicar aqui embaixo e assistir. Mas sem ser lançado, ainda assim é possível ler a descrição do título em japonês lá na Ubisoft Japão. E o texto diz o seguinte, quem adquirir as versões Gold Ultimate na pré-venda inclui, claro, o jogo base e o passe de temporada. E também vai poder jogar o jogo 3 dias antes, ou seja, dia 27 de agosto. Então, você que quer jogar o Star Wars Outlaws assim como eu, que sou mega fã de Star Wars, fica ligado que no dia 30 de agosto vai ser o lançamento oficial. Estou ansioso, quero muito que esse jogo seja incrível e torço pra que a Ubisoft não meta a mão ali e faça um Ubisoft-like, né? Como ela tem feito com todos os jogos dela. Esse é o único jogo da Ubisoft que eu vejo que não parece ser um jogo da Ubisoft. E eu espero que continue assim, que seja um bom jogo, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser esse trailer aí. Como eu disse, o link vai estar aqui na descrição assim que for liberado. Vamos começar aqui falando sobre GTA agora. Porque o GTA Trilogy Mobile recebeu um update ontem e você que tem um jogo aí no celular já pode baixar. Esse novo patch traz correções de bugs e novas melhorias de desempenho, como vocês podem conferir nessa imagem. Então, se você tem aí o GTA Trilogy, já pode baixar esse update. Certamente já foi baixado automático, mas caso não tenha sido baixado, vai lá na sua loja do celular e baixa essa atualização. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês é como que a Rockstar está trazendo o GTA 6 para o GTA 5, cara. A gente já teve alguns carros do GTA 6 que foram mostrados no trailer, que foram para o GTA Online de certa forma, né? A gente já teve o carro de polícia, já teve outros veículos também que apareceram lá naquela parte dos carros modificados, né? Que tem a parede toda pintada, essa cena aí. E esses carros já vieram para o GTA 5, para o modo online. Muitas pessoas já têm esses carros, o próprio carro de polícia também já está disponível. Ele é caro pra caramba, mas já está disponível. E agora, a gente tem um outro carro também que chegou, que é o The Class Tulip, que seria esse carro aí. Você já conhece esse carro? Exatamente. É o carro do final do trailer do GTA 6. Esse carro aí já está disponível no GTA 5. É muito engraçado como que a Rockstar está trazendo toda a atmosfera e os carros do GTA 6 para o GTA 5, cara. É muito doido ver isso, porque ela meio que está fazendo um sneak peek. Eu sei que vocês querem jogar o GTA 6. Enquanto vocês não podem, vão colocar os carros aqui do GTA 6 no 5 para que vocês possam jogar. Interessante, né? Você pode comprar esses carros. Claro que eles não são baratos. Infelizmente, eles são caros pra caramba. E aquele negócio, né? Você conseguir dinheiro no GTA 5 é um pouco complicado hoje em dia. A não ser que você entre numa sessão como eu entrei recentemente e tenha um hacker lá dropando dinheiro na estrada. E aí fica fácil pra todo mundo, né? Vai ser interessante ver, inclusive, você que tiver esses carros, como que vai funcionar a física deles, né? Se você pegar ele no GTA 5 e depois for jogar no 6, que aí a gente vai conseguir comparar. Isso vai ser muito bacana. A galera que tem isso vai poder fazer um vídeo comparativo no futuro. Eu não consegui ainda esses carros, porque como eu disse, eu não tenho tanta grana assim. Apesar do hacker ter dropado bastante, eu não consegui dinheiro pra conseguir comprar esses carros. Mas vou tentar conseguir daqui pro lançamento do GTA 6, porque eu posso fazer um comparativo de como que tá a física deles. Não sei se a Rockstar colocou algo diferente no peso dos carros, pra que ele fique parecido com o GTA 6. Mas vai ser bacana a gente poder comparar depois, né? Enfim, deixa seu comentário aqui se você gosta disso. E vamos ver se futuramente a Rockstar vai trazer mais carros ainda. Eu acredito que sim. No decorrer desse ano, principalmente no lançamento da próxima DLC gigantesca, que deve chegar lá pra agosto. Eu acredito que ela deve trazer mais carros sim para o GTA 5, carros de GTA 6, que eu quero dizer, né? Claro, qualquer outra novidade eu trago pra vocês. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui sobre o GTA 6 é um detalhe das logos do GTA, na verdade. Uma coisa que eu já vi na internet há algumas semanas, não sei se vocês conferiram. Mas fica o crédito ao Lonely Crew, no Reddit, que colocou essa imagem aí. Mostrando que a logo do GTA 4 vai muito pelo jogo, né? Que é um pouco mais sombria, preto e branco. No GTA 5 você tem a logo focada mais no dinheiro, com a textura da nota de dólar, né? Focando mais na grana. E no GTA 6 temos o significado das redes sociais. A gente já sabe disso, obviamente, mas eu quis trazer isso aqui, que eu acho bem interessante, né? Ver como a Rockstar coloca na logomarca as coisas do jogo. Não só a coloração lembra muito o Instagram, né? O gradiente do Instagram e as redes sociais, tudo isso remete muito a isso. Mas claro, também a Miami, né? Já aqui foi falado, que eu trouxe pra vocês nos vazamentos, que a coloração dos céus também no GTA 6 vai ter justamente essas cores aí. Azul, o rosa e o amarelo. E a mistura dos três em algum momento também. Então vai ser bem interessante vermos essa coloração não só nos céus, né? Em todo o ambiente do GTA 6. Mas ver que isso também representa as redes sociais, que vai ser muito importante no jogo. Uma coisa bacana aí que eu quis trazer pra vocês. Outra coisa mega interessante do GTA 6 é uma edição de colecionador. Mas calma, obviamente não foi lançado o jogo ainda. Mas é um conceito de edição de colecionador. Achei isso aqui fantástico, cara. O cara imprimiu uma edição de colecionador de conceito do jogo. Fico maravilhado com essas edições de conceito, não só de menu do jogo, mas de capa, arte conceitual e tudo isso. Essa pra mim aqui é o ápice de tudo que a galera tem fazendo de conceito, cara. O cara fez ali a passagem aérea, também fez um cardzinho, né? De coisas pra você fazer em Leônida. Depois disso ele também fez a capa do jogo. Fez a arte do disco, que eu achei bem interessante também. Bem diferente do que a gente tá vendo aí dessa arte original, né? Que a Rockstar colocou, bem bacana. Colocou um personagem ali que parece ser o Jason, né? Aparentemente nesse conceito aí. Cara, além disso, meu. Eu vou estar deixando esse vídeo aqui na descrição pra que você possa conferir ele com mais calma. O controle também. O cara fez tudo, cara. Realmente muito bonito. Não achei o controle tão lindo assim como as outras edições de conceito que eu trouxe pra vocês. Mas ainda assim, é muito bacana ver como que seria uma edição de colecionador, né? Principalmente porque ela fez a estátua também. Achei isso muito louco. Como eu disse, o link eu vou estar deixando aqui na descrição. E comenta se você gostaria de ter uma edição de colecionador desse tipo aí. Quem sabe o Jason e a Lúcia com a pose lá do trailer. Que eles entram na loja, né? Mirando em alguém. Sei lá. Fala aqui embaixo que seria interessante discutir uma edição de colecionador do GTA VI para o PlayStation 5 ou para o Xbox com a estátua, enfim. Com todos esses objetos que o cara trouxe aí nessa edição de colecionador conceito. Fala aqui embaixo, deixe seu comentário sobre isso. Galera, pra finalizar o vídeo, quero trazer pra vocês aqui agora sobre o God of War. A Sony Santa Mônica está contratando funcionários para seu jogo não anunciado que pode ser o novo God of War, segundo a matéria que eu tô lendo. O estúdio procura pessoas com experiência e são funcionários que vão ficar em 24 novas posições no estúdio. Vai ser um lead narrative animator, senior combat designer, artista sênior de personagem, um produtor técnico sênior e também líder de programação e muito mais, cara. São muitas vagas e o mais interessante é que lá embaixo diz que, de preferência, a pessoa precisa ter experiência nas escolhas de design, de combate, sistemas, mecânicas e inimigos do God of War 2018 e God of War Ragnarok. É claro que isso não significa que seja o novo God of War, ok? Pra mim, isso aqui é mais, ó, você precisa dessas experiências porque o próximo jogo nosso vai ter algo parecido, né? Ou vai utilizar algum recurso da mecânica desses jogos. Como um mega fã de God of War, por ter jogado todos os jogos e achar todos os jogos maravilhosos, pra mim, God of War é a franquia máxima dos games. Pela minha infância, por eu ter jogado lá o God of War no Playstation 2, ter jogado com meu pai, ter um afeto muito grande pela franquia, pelo personagem, eu preferia que não fosse um God of War novo. Sinceramente, eu acho que a franquia precisa dar uma respirada como ela teve antes de lançar o God of War 2018, que ela teve um respiro, passou alguns anos sem um novo God of War, eu acho que ela precisa disso de novo. Esses dois jogos últimos foram incríveis, pra mim são fantásticos, o Ragnarok é melhor do que o 2018, sim, eu acho isso, porque ele é mais completo em várias coisas, ele melhora muitas coisas também, mas eu acho que o jogo precisa sim de um respiro, a franquia precisa desse respiro pra que ela possa se inovar no futuro também. Mesmo que ela traga aí depois uma mesma mecânica de gameplay, ou talvez melhorias somente, mas isso vai trazer um respiro pra todo mundo, que vai olhar aí pro jogo e vai dizer, beleza, né, a gente precisa de um novo God, e não vai olhar como olharam pro Ragnarok, que foi como se fosse uma expansão. Então eu espero muito que isso não seja um novo God, e que se for também, que venha pra muito tempo depois, né, pode ser que seja um novo God e venha somente lá no Playstation 6. No caso, na transição de geração, eu quero dizer, né, em 2027, 2028, que seria quando tá lançando aí o Playstation 6, como já foi dito pela Sony, mais ou menos, que deve tá chegando o console. Então, fica aí a informação pra vocês, quero muito que vocês comentem aí o que vocês esperam disso, e claro, fiquem ligados no canal, porque a qualquer momento vai tá saindo mais vídeos aqui pra vocês. Um abraço, galera, fiquem com Deus, e fui!